Aqui é o Gabriel e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje galera nós vamos tentar fazer um barco aqui no Minecraft Isso mesmo, um barco Bom galera, eu perdi aquele nosso mapa que nós fez aquela nossa série galera que ficou muito top Aquela nossa série lá, eu fiz até um submarino lá galera Ficou bem top aquela série Bom, mas já no começo deixa o like, se inscreve no canal galera pra me dar aquela força hein Bom, já vamos aqui, opções, vamos voltar aqui e já vamos fazer o nosso super barco né galera Fazer o nosso super barco aqui, então bora Bom, a primeira coisa pra fazer o nosso barco ele vai ser, bom, de madeira né Um barco tradicional Barco de madeira Vamos pegar aqui nossa madeira Vamos pegar a madeira de carvalho porque eu acho a madeira de carvalho a mais bonita que tem aqui Por aqui ó, escura né Que é toda a soma dele, carvalho né galera Tô mexendo aqui pra ver qual que fica melhor galera, bora Já vamos começar a fazer a nossa base aqui né galera Abaixo d'água Vamos pegar aqui, aqui ó, foi Aqui a gente já faz a nossa base, que o barco vai ser um pouquinho separado É aqui galera Beleza gente Não, faz mesmo aqui ó, aí Tá quebrando tudo Aí ó, um barco aqui Agora é só fazer o barco aqui A gente, galera a gente vai fazer bastante, 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 bastante pra frente Muito pra frente Agora a gente já faz aqui ó Esse barcão aqui vai ficar muito doido galera Agora já vem aqui Ok galera Bom Mais aqui pra frente Vamos crescer mais o lado, né Ele Esse aqui é o último pra crescer dos lados Já tá ficando de noite já aqui galera Pegar aqui Poção de visão noturna Ok Beber aqui Ok Olha, dá pra ver lá no fundo do mar certinho galera Beleza Vamos aqui Ok Agora é só a gente fazer isso aqui ó galera A gente faz isso daqui O último Aí a gente já Pega Faz mais ou menos assim Deixa eu ver se fica legal aqui galera É, fica legal Vamos lá Faz aqui Bom, pelo jeito Acho que vamos fazer mais galera Porque Até cobrir aqui já ó Tá Aê galera Show Beleza A gente já começa A erguer aqui né galera Quase que eu encerro o vídeo Sem querer galera Mas beleza Bora lá continuar aqui Da continuidade A gente faz assim galera Nesse papo né Nesse papo né Aê galera Aê galera E já começa E já começa Mais e mais e mais Aqui pra frente Esse barco aqui Vai ficar bastante grande Galera Tá A gente já Fecha aqui Tem que fazer Tipo Circular Que é impossível No Minecraft Tá Tá Bo Faz mais ou menos assim Ok Assim tá bom Agora a gente É só Aê Só subir Galera Só subir Que esse barco aqui Rapaz Esse aqui vai ficar Muito fera Muito fera Tá muito fera Tá Tá Então bora lá Tudo bem galera A gente vai ter que fazer Assim mesmo Hoje a gente vai ter que Quebrar Esse aqui Galera Tem que erguer Depois a gente vai ter que Fazer Lá em cima Já bora Aqui Construir Já passou Até hein Galera Ou não Certinho Certinho Galera Certinho Galera Agora é só A gente Fazer assim Galera Vou ter que ficar Assim Galera É galera Pensei que ia ficar mais legal Não tá ficando Galera Ah galera Assim Só Peraí Só deixou lá Do mesmo canto É Vai ficar um pouco Torto Né galera A gente Construir Por aqui Aqui Ó É galera A gente não vai ter como Vou ter que ficar Torto Assim Não Peraí Não Vou ter que arrumar Isso aqui De qualquer jeito Galera Vou ter que arrumar Isso aqui Por enquanto Eu vou reparar Esse dano aqui Eu já volto Com vocês Tá galera Voltamos Galera Olha aqui Agora sim Meio certinho Galera Não tô Me arrumando Aqui também Nesses Trago Que foi Também Não Arrumar Tudo Aqui Galera Aí ó Aí ó Nossa Quase que eu apertei De novo Galera Deixa eu deixar Aqui Beleza Agora é só A gente Vim aqui Né Nessa Parte Tá Beleza Bom Já Põemos Aqui Mais A gente Vim ali Sempre Vamos Né Galera Mais 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 Madeira Mais Madeira Mais Madeira Madeira Nessa Parte Muito Madeira Oxi Pera Tá errado Isso aqui Né Se não Tá acabando Minha visão Noturna Galera Tá Eu fiz Errado É aqui Que eu fiz Errado Restando Certo Bora reparar Aqui Vamos fazer Na primeira Estrutura Né Galera A primeira Parte Da estrutura Né Que ficou Assim Parece Titanic Já Beleza Agora Já vamos Cobrir Aqui Né Galera Cobrir 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 Mais 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 Quando eu terminar De cobrir Tudo isso Que eu voto Com vocês Eu voltei Galera Já Fiz Toda A estrutura A gente Tá ficando Muito Legal Né Galera Deixa Esse espaço Aqui Aberto Pra Né Mas A olhada E agora Que é a hora Da nossa Super vela Galera Hora Da vela Tá muito Legal Galera Porque Na verdade Ainda não Acabamos Acho que Vou fechar Esse aqui Galera Depois Eu Vai Cair Tá Uma Tem que fazer A cabine Né Galera Esse aqui Tá bem Tento Deixar Assim Quebrar Essa Parte Aqui Eita Quebrou Foi lá Tá Aê Não Tá No Meio É Deixa Assim Bom Agora Aqui A gente Já Pega Opa Já Pegamos Umas Lãs Brancas Aqui Bom E Já Fazendo Super Bandeira 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 Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E é Assim Que fica Nossa Bandeira Bandeira Gigantesca Galera Olha Olha Isso Nossa Ficou Muito Legal Galera Muito Legal Mesmo Devia ter Feito Azul Mas Deixa Assim Aí Que Isso Galera Agora É A gente Fazer Tipo Uma Cabine Aqui Aqui Nossa Cabine Galera Cabine E A gente Tem A gente Galera Aí Muito Legal Aqui Galera Agora Se a gente Pegar Exatamente Um Vidro Aqui Vidro Tem Que Ser Todo De Vidro Aqui Na Cabine Porque Senão Não Vai Conseguir Nada Até Aqui Atrás É Tudo Vidro Aqui Galera Que É Isso Vidro Atrás Vidro Muito Vidro Agora Não Teto Não Pode Ser De Vidro Na Galera Tem Vidro No Teto Bom Galera E Dependentivamente Eu Falo Que O Nosso Barco Está Pronto Nosso Barco Ficou Estranho Demais Galera Mas É Assim Galera É A Vida Muito Obrigado Que Estranho Fui 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 Obrigado.